Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal Renato Pereira Pessoal, eu tô com uma brasa aqui 2014 e essa moto tá com problema aí nas curvas do motor de partida Isso aí acontece constantemente aí com as pessoas aí que tem moto aí Vou ligar a moto pra vocês verem aí, a moto não quer pegar E apenas fica fazendo barulhinho aqui no relé Isso aí pessoal é a escova do motor de partida Já retirei a parte do escapamento aqui pra você trocar a escova do motor de partida Tem que fazer a retirada aqui do escapamento Com dois parafusos 12 aqui E um outro aqui que fica aqui Vou mostrar pra vocês aí como ele fica Ele fica aqui dessa forma pessoal Apenas retirando aí os dois parafusos 12 Você vai ir afrouxando aqui Você vai tá retirando aqui Essa parte aqui do escapamento Pra você ter acesso aqui ao motor de partida, entendeu? E tem que fazer a retirada desses parafusos, dessas portas aqui ó E desses dois parafusos aqui pessoal Vou mostrar um pra vocês aqui Primeiramente eu vou fazer um teste pra vocês verem aqui ó Eu tô com uma lâmpada de teste aqui na minha mão Vou colocar aqui essa ponta de prova aqui na Aterramenta do motor mesmo e a outra aqui no motor de partida aqui ó Que vem do relé aqui ó, positivo Vou dar a partida aqui Vai só apenas acender a lâmpada aqui ó Tá dando na partida aí ó E só acende a lâmpadazinha indicando que a escova tá com problema, ok? Tá vindo corrente pra acionar o motor mas A escova tá muito gasta e não quer girar o induzido, entendeu? Então eu vou tá retirando aí Pra vocês verem aí, ok? Depois que você retirar você tem acesso aqui ó A essa folga e esses parafusos aqui, ok? Tá mostrando aqui pra vocês Beleza pessoal, fiz a retirada aí dos... Os dois parafusos e a folga agora Só dá um empurrãozinho nele pra cá Pra poder ele sacar, ok? Então pessoal, tô com o motor aqui na bancada aqui ó Na moça aqui Eu vou tá retirando esses dois parafusinhos Uma chave 7 canhão aqui ó Que vocês tão vendo aqui Pra poder fazer a retirada aqui ó Fazendo a retirada pessoal dos dois parafusos aqui ó Você tira a carcaça aqui ó Do motor de partida Pra ter acesso aqui a escova, ok? Tirou o induzido Olha aqui como é que tá a escova do motor de partida aí ó Olha pessoal Ok? É por isso que a moto não tava pegando Agora aqui só é Colocar uma Escova nova Quebrou bem na Na ponta aqui da escovinha ó É por isso que a moto não tava Funcionando na partida Agora é só fazer a retirada aqui Esses dois parafusinhos aqui pra E acessa a base aqui do Da escova aqui Fazendo a retirada desses dois parafusinhos pessoal Você vai tirar a base aqui ó A base da escova aqui ó E agora fazer a retirada aqui desse Dessa porca dez aqui ó Olha aí pessoal Ok? Agora eu vou tá fazendo a limpeza aí Tirando toda a sujeira aí Colocando uma escova nova Beleza? Fala pessoal aí Tá aí o Motor de partida Coloquei um pouco de dívidos pra O pincelzinho da lavadinha bacana aqui Depois Se quiser fazer com gasolina também Limpar essas partes aqui todinha aqui O que eu tô passando aqui é disso Beleza? Fala aí pessoal Agora eu vou tá Montando aí E vocês vão Estar acompanhando Beleza? Primeiramente pessoal Vou começar com Escova nova aí ó Já tá A basezinha aqui do Vai isolar aqui Já tá aqui ó No lugar já Podem ver aí ó Se el green ficar yeah Só apenas colocar Ok? Fazer hoje O orinzinho tá aqui Na ponta já ó Tem que ter esse orin Pra Não Passar Corrente positivo Pra carcaça Do motor de partida Agora eu vou colocar aqui as voelas, esses anéis de voederação, apertando, apertando não muito pessoal, só uma carinha mesmo, beleza, agora eu vou tá colocando essas 2 peças aqui que é pra isolar onde é que a escova vai trabalhar nelas aqui, beleza, vou colocar agora a base da escova aqui ó, ela fica nessa posição aqui ó, beleza, aqui pessoal pega dois parafusos aqui ó, esse aqui pra prender a base e o outro aqui ó, e o outro já vem junto com a outra escova aqui, o outro lado da escova aqui ó. Vou colocar agora as molas, pessoal, essa mala vai ficar aqui dentro aqui ó, e essa parte aqui ó, a parte que é reta vai ficar pro lado da mola aqui ó, vou prender aqui ó, prender com uma chave de feno eu prendo aqui pra ela não correr enquanto eu coloco a outra mola aqui ó, a parte reta vai ficar pro lado da mola e a parte que é curvada aqui vai ficar pro lado do motor de partida do induzido, chave de fenda de novo, uma pressionada aqui ó, não com muita força, senão ela acaba quebrando, ok. Agora o induzido aqui pessoal, tem três, três arruelas aqui ó, vou começar com a arruela fininha, ok. A mais grossa eu vou colocar no meio, e a outra fina aqui em cima. Vou colocar um pouco de graxa, sempre é bom pessoal colocar a graxa aqui ó, porque muitas das vezes, quando não é colocado, fica fazendo barulho aqui no motor de partida na hora da partida aqui no, aonde tem essa bucha aqui ó, é muito, muito bom colocar sempre graxa na ponta do induzido. Beleza? Depois colocar o induzido, dê a, aquela puxadinha pra não ficar presa aqui a escova ó, de leve, mais longe aqui do induzido aqui ó, do outro lado também, ok. Aí ó. Aí agora eu venho com, essa parte aqui do meio do motor de partida, sempre dando uma, uma olhada pra ver se não tá quebrado e se, esse oringa aqui ó, dos dois lados aqui ó. A parte que vai pra baixo é onde tem a cavazinha pessoal, ok. O outro lado não tem ó, onde tem a cavazinha ó, ela fica nessa parte aqui de baixo aqui ó. Ok. Agora aqui tem, vou mostrar a parte do, do ponto ó. Como vocês podem ver aqui ó, tem que deixar ponto com ponto aqui ó, ok. Lembrando que esse é o motor de partida da Brose, é o mesmo motor da 150, ok. Tem que deixar ponto com ponto aqui, e aqui em cima também. Aqui em cima tem, três arruelas também, assim como tem embaixo, tem aqui em cima ó, três arruelas. Agora eu venho com a parte de cima, essa arruela que tem, essas pontas aqui, ela fica aqui ó, ok. Cachada aqui. Agora é só colocar ó, e achar o ponto de cima também aqui pessoal. Vocês podem ver aqui ó. Vocês podem ver aqui ó. Deixar na posição do ponto com ponto aqui ó. Aqui ó. Ó. Beleza? Vocês estão vendo aqui ó, o ponto de cima e o ponto de baixo. E agora é só colocar aí o parafuso dela aqui. Lembrando que aqui também ó, tem que ter os dois O-ring, os dois borrachinhos. Coloco aqui ó. Beleza pessoal, finalizado aí. Dá uma girada para ver se a gente está prendendo. Escova trocada, escova velha até aqui ó. Escova velha. E agora é colocar o motor de partida lá na base da moto lá. Encerled-se. E aí aqui ó. E agora o positivo aqui pessoal, que vem lá do relé, eu vou colocar aqui ó. Vou dar uma chave por baixo, e a outra eu vou estar apertando aqui, beleza, vou colocar sempre essa, para não entrar água aqui ó, na tapinha, e aí você está colocando um pouquinho, está colocando um pouquinho. Então, vamos lá. Beleza pessoal, finalizado aí o motor lá no lugar já, vou dar uma ligada na moto aqui, para o filé. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no meu canal, deixe seu like aí, compartilha o vídeo aí e ative o sininho para estar recebendo as notificações de cada vídeo que eu posto aí no meu canal. Beleza? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!